Hoje vou-te mostrar 7 músicas que podes tocar apenas com os acordes Lá, Ré maior, Lá maior, Ré maior e Mi maior Agora atenção, para tocares no tom juntamente com as músicas em algumas destas tens de colocar o transpositor em algumas casas Eu vou-te mostrar as músicas e digo-te na altura em qual casa coloques o transpositor se quiseres tocar juntamente com a música Eu neste exemplo vou tocar em tons diferentes da música original para ser mais fácil, até para a minha voz e para manter-me sempre aqui na primeira zona do braço da guitarra Então vamos lá, antes de avançar, se queres aprender a guitarra a sério de uma forma consistente e consequente de uma forma bem estruturada junta-te à melhor comunidade de aprendizagem de guitarra do país aqui em baixo na descrição ou no link da minha bio no Instagram Então vamos lá, primeira música Nirvana, All Apologies Esta música contém sempre o mesmo acorde durante toda a estrofa Então se quiseres cantar a música original tens que utilizar o transpositor na casa 4 da guitarra Vamos lá What else should I be? All Apologies What else could I say? Everyone is gay What else could I write? I don't have the right What else should I be? All Apologies In the sun In the sun I feel as one In the sun In the sun Married Buried Yeah, 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 yeah Devia ter treinado a música antes Eu peço desculpa desta desafinação Vamos lá A próxima música é do Jeverly Brothers Bye Bye Love Quem acha aqui não precisa de transpositor E é mais ou menos assim Aconselho-vos a ver Bye Bye Love A Everly Brothers Bye Bye Love Bye Bye Happiness Hello Loneliness I think I'm gonna cry Bye Bye Love Bye Bye Sweet Caress Hello Emptiness I feel I could die Bye Bye My Love Goodbye Here goes my baby With someone new She sure looks happy I sure am blue She was my baby Till he stepped in Goodbye to romance That might have been Bye Bye Love Claramente eu esqueci muito como é que se tocava a música Mas viste então Bye Bye Love dos Everly Brothers Se és iniciante Eu aconselho-te a cantar A tocar esta música Que é muito boa para treinar estes acordes E no meu songbook cifras de guitarra Para guitarra de Lomu Que está aqui na descrição Vou deixar aqui o link Podes ver esta música A próxima É um pouquinho mais difícil Desire Dos YouTube Então vamos lá Esta é um bocadinho difícil Um bocadinho muito difícil de tocar e cantar ao mesmo tempo Mas vai lá Esta é uma ótima música Esta é excelente música Para treinares a troca de acordes entre Ré, Lá e Mi A próxima música Johnny Be Good do grande Chuck Berry Se quiseres Ele tem esta música em vários tons Mas uma das gravações mais conhecidas Está em si bemol Ou seja Se quiseres tocar com a gravação original Colocas o transpositor na casa 1 Eu não vou colocar Vou cantar meio tom abaixo então Deep down in Louisiana Close to New Orleans Way back up in the woods Among the evergreens There stood a log cabin Made of heart and wood Where heaven better than Adam And Johnny Be Good Who never ever learned to read or write so well But he could play the guitar Just ringing a bell Go, 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 Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Johnny Be Good Esta música o ideal é ser tocada com o shuffle do blues Mas para efeitos de demonstração Também dá para tocar só com os acordes normais Então a próxima música Three Little Birds do Bob Marley É uma música extremamente simples Ok? Então vamos lá Don't worry About a thing Cause every little thing Gonna be alright Say don't worry About a thing Cause every little thing Gonna be alright A última música All the small things Dos Blink Ok? Vamos lá ouvir então como é que isto fica Ah, mas antes Para tocares All the small things No tom original Tens que colocar o transpositor Na terceira casa Ok? Então vamos lá ver Eu vou tocar então Uns tons abaixo All the small things True care Truth brings I'll take One lift You're right You're right Best trip Always I know You'll be At my show Watching Waiting Commiserating Saying so I will not go Turn the lights off Carry me on Okay, aqui estão algumas versões simples das músicas Em que podes tocar utilizando apenas Ré maior, Lá maior e Mi maior E para te juntares à melhor comunidade de aprendizagem do país de guitarra Vai aqui à descrição do vídeo ou se estás no Instagram vai à minha biografia, ok? Vemo-nos no próximo vídeo And then we'll see you back